Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vamos falar de clássico, vou estar falando aqui do Castles of Burgundy mas mais especialmente vou falar dessa edição aqui, que é uma edição especial acho que ela não saiu no Brasil ainda, certo? e que ela traz, além do jogo base, uma série de expansões que na verdade foram promos que foram saindo ao longo do tempo e aí eles juntaram esse monte de material aqui nessa caixa nova e hoje eu vou estar falando para vocês aqui do que que vem a mais um pouquinho sobre o que que tem de novidade aqui nessa versão aqui do Castles of Burgundy interessou? Então continua assistindo aí, depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Tavula Games Seja você também um cavaleiro da Tavula Bom galera, então vamos falar aqui sobre essa edição Essa caixa que comprei parece ser uma edição internacional tanto que tem aqui na parte de trás da caixa uma descrição em várias línguas incluindo o português só que para o português tem uma atenção aqui dizendo que o manual não está incluso e realmente o jogo ele vem aqui com o manual em 6 línguas diferentes menos o português mas me parece que o manual em português ele foi disponibilizado pela própria editora só que num modo online então por ser um jogo independente de idioma tranquilo para você que ainda não domina aí outro idioma estrangeiro certo? Bom, vou começar falando que o jogo ele teve uma mudança de arte muita gente disse que não ficou muito mais bonito do que era mas por exemplo tirou aquele uma coisa que me incomodava muito no tabuleiro cadê? era nessa partezinho aqui tinha meio que um desviozinho tipo assim não couberam os pontos fizemos uma voltinha aqui para ficar mais interessante eles colocaram esse escudinho aqui e pode ver quem conhece o jogo está vendo que o tabuleiro está um pouquinho diferente eu não achei uma grande melhoria na arte mas é bacana ver que eles estão se preocupando com isso bom, vou falar agora um pouquinho do material extra não vou falar do jogo base já tem muito material aí vou falar exatamente do que vem nessa caixa aqui bom, para começar ele vem aqui com vamos ver aqui um, dois, três, quatro, cinco seis tabuleiros que tem aqui uma configuração diferente eles tem inclusive aqui um onde que está está vendo aqui ele tem inclusive uma questão de adjacência aqui entre umas construções linhas que tem aqui certo esses são alguns tabuleiros são seis diferentes é é que tem uma numeração aqui os tabuleiros eles são numerados né que é onze alguma coisa tá então assim para você que gosta aí do jogo assimétrico é mais uma variação aí para você agora de tabuleiro que veio de mais interessante que eu achei foi este tabuleiro aqui né que inclusive se você não tem essa versão do jogo você tem a versão antiga inclusive está disponível para você baixar e imprimir que é o tabuleiro que você pode usar para jogar o modo solo do jogo eu não joguei ainda né apesar de eu gostar de jogo solo mas está aqui na minha lista aqui para jogar esse aqui depois que chegou eu acabei jogando ele com 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 outros jogadores mas ainda não experimentei solo né e ele tem dois lados né esse aqui ó que as coisinhas são mais separadas parece que ele é um pouquinho mais complicado do que esse daqui e além dos tabuleiros extras e do jogo solo ele também vem com tabuleiros para jogo em equipe tá certo então ó é ele tem este lado aqui que os tabuleiros se conectam assim né você pode ver aqui que ele tem uma área aqui individual né uma uma compartilhada para colocar os tiles tem as regras para o jogo em equipe e o outro lado cadê o outro lado bom acho que combina aqui com este outro certo ele se combina aqui de uma forma é diferente né então você vê que é um tabuleiro aqui mais integrado do que o outro certo então é é uma das novidades aí dessa caixa são justamente esses tabuleiros para jogar solo e para jogar em equipes né dois jogadores versus dois jogadores agora vamos ver o que que veio de material adicional para começar vem alguns tilesinhos extras que foram promos né então a gente tem aqui eu vou mostrar aqui no manual tá a gente tem aqui dois tilesinhos amarelos a mais temos esse tile aqui né que é um tile de construção que copia a habilidade de um outro temos esses gancinhos aqui ó que é como se fossem meio que um bichinho coringa para você marcar os pontos certo é temos aqui esse esse castelinho aqui que parece um dadinho tá vendo olha que bonitinho certo que ele você consegue usar o dado branco o valor do dado branco né aquele que a gente joga para ver onde vai colocar o recurso você você pode usar o valor dele para uma ação você não gasta ele você pode até manipular o valor dele né mas você não muda o dado em si e tem esse outro aqui ó que ele fica sempre lá no mercado negro para você comprar que é um tile que basicamente não faz nada mas você pode usar ele para completar uma região e quando você faz isso ela conta como se tivesse um o tamanho de um a mais certo então já deu para ver que esses tilezinhos adicionam um gostinho a mais ali no jogo né e não é nada complicado de ser adicionado bom o que que temos a mais temos também esses tilezinhos aqui que é como se fosse uma estrada tá então os jogadores vão é é embaralhar isso daí dependendo da quantidade de jogadores eles vão formar ali meio que uma estradinha ali embaixo do seu tabuleiro certo e aí cada bem que eles venderem na partida eles vão colocando nessa ordem aqui na estrada e aí quando por exemplo se você botar um 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 bem de cor laranja nessa posição da cor laranja você colhe o benefício que tem aqui né no caso aqui duas moedas então assim é à medida que você for vendendo né é aí você entra ali mais uma questão de planejamento do que que eu vou vender agora o que que eu vou vender primeiro pra conseguir pegar esse bônus aqui que vai me ajudar ou esse aqui não é tão importante vou vender aqui que eu tenho uma quantidade grande de repente eu vou pegar ali aquele terceiro bônus ou ah o bônus dessa cor tá no segundo então tem que ter pelo menos dois dessa cor pra valer a pena vender esse pra pegar esse bônus então adiciona ali quando eu joguei eu joguei com esse daqui achei que adicionou um fator estratégico interessante ali no jogo nessa questão principalmente do timing de quando vender cada tipo ali de mercadoria que você tem e aí finalizo aqui falando sobre esses escudinhos aqui ó certo que o que acontece né esses escudinhos você vai tá colocando eles no tabuleiro nessa parte então ó onde você coloca aqui os os goods né certo você vai tá colocando estes escudinhos tá a quantidade de escudinhos vai ser um ou dois aí dependendo da quantidade de jogadores tem a configuração de quanto você coloca aqui como você faz para pegar um escudinho desses escudinhos eles tem poderes bem fortes tanto poder para você usar durante a partida quanto poder para você ganhar pontos de vitória no final tá e aí como que você faz por exemplo se ele está na posição ali três então você tem que ter um duplo três né ou seja você tem que ter os dois dados iguais a três e aí você gasta as suas duas ações certo com aqueles dois três para pegar um escudinho que está na posição três e aí você vai posicionar esse escudo em um dos seus castelos como eu falei esses escudos eles são bem fortes então além de você ter que além de você gastar as suas duas ações você também tem que pagar uma moedinha de prata para que você possa manter eles né de uma rodada para outra certo então é o que eu falei né também saber o timing ali às vezes pegar um que dá uma pontuação alta mais que o final do jogo né mas aí também você arrisca que alguém pegue antes de você você às vezes não se prepara tanto né e às vezes tem uns também que é mais interessante você pegar no começo né para você por mais que você tenha que pagar você poder usufruir daquele benefício durante toda a partida certo bom então isso foi falei um pouquinho dessa nova edição aqui do Castles of Bulg onde eu tinha a versão antiga acabei vendendo ela por conta de uma viagem que eu fiz uma mudança que eu fiz para outro país e era um jogo que eu tinha planejado de adquirir novamente em algum momento e aí consegui pegar até uma boa promoção peguei essa versão nova aqui que veio com esse monte de novo conteúdo que eu já comecei a experimentar mas ainda gostaria de explorar mais certo galera então é isso espero que vocês tenham curtido e avaliado esse vale a pena essa versão para quem fica para quem curte o Castles of Bulg é um clássico a galera ficava louca atrás das promos e tal que saíram aqui e ali tabuleiros diferentes e tudo mais e aí agora temos aí uma edição comemorativa que já vem tudinho aí para você certo manda aí nos comentários o que você achou o que você achou mais interessante foi alguma expansão nova mudança de arte novos tabuleiros o que você achou mais bacana nessa nova edição certo conta aí para a gente nos comentários um abração e até o próximo vídeo o que você achou